Ouvirá mais que um desejo A força do beijo, por mais que invadia Não sacia mais Os olhos lacrimejam seu corpo Exposto à mentira Do calor da ira Do afã de um desejo Que não contraíra No amor A tortura está por um tris Mas a gente atura Até se mostra feliz Quando se tem O alívio de ter Nascido ávido E convivido inválido Mesmo sem ter havido Havia mais que um desejo A força do beijo Por mais que invadia Não sacia mais Os olhos lacrimejam seu corpo Exposto à mentira Do calor da ira Do afã de um desejo Que não contraíra No amor A tortura está por um tris Mas a gente atura E até se mostra feliz Quando se tem O alívio de ter Nascido ávido E convivido inválido E convivido inválido Mesmo sem ter havido Quando se tem O alívio de ter Nascido ávido E convivido inválido Mesmo sem ter havido Mesmo sem ter havido Mesmo sem ter havido